Muito bem gente, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar a partir de agora com você aqui no Show Bandas Podcast nessa terça-feira gelada, muito gelada aqui no sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, gente. Vamos chegando com você aí, né, pra deixar a sua noite melhor aí, pra você que tá aproveitando, o pessoal que tá na beira do fogo, né, o pessoal que tá com as cobertas aí, tá assistindo a gente pela Smart TV, pelo celular também nesse momento, vamos chegando então com o Show Bandas Podcast, esse super projeto falando do bailão com os nossos artistas da música do sul do Brasil. Em uma grande parceria com a rádio Solares FM, a queridaça da Serra, a 99.1 e também com o programa Show Bandas, Show Bandas Podcast então, novamente com você nessa terça-feira, como toda terça-feira, às 20 horas estamos sempre ao vivo com você no YouTube, no nosso canal e também na fanpage da rádio Solares FM, a queridaça da Serra. Lembrando, gente, o pessoal que tá nos acompanhando nesse momento no YouTube, já te inscreve, marca as notificações, porque você sempre vai ficar sabendo das novidades e também os nossos convidados especiais aqui do Show Bandas Podcast. E nessa terça-feira, mais uma grande pessoa, mais um grande artista, um cara com muita experiência no meio musical, principalmente no meio do bailão, hoje ele tá em carreira solo, né, o cara tá realmente aí fazendo sucesso atualmente também com as suas músicas e ele vai contar um pouco da sua história, o nome dele é Alex Lopes, Alex Lopes e banda hoje, Alex. Muito boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite, Alex. Boa noite, Nando, boa tarde a toda a galera que tá assistindo aí, prazer estar falando contigo aí, com o pessoal que tá assistindo esse podcast sensacional, já quero te parabenizar aí por essa ideia aí e frio demais, como você falou aí no início, né, muito frio aqui na Serra Gaúcha, eu sou aqui de Caxias do Sul, pensa no frio, rapaz, com aquela neblina bem fininha e o vento gelado, meu Deus, não dá pra aguentar. Verdade, verdade, aqui em Nova Boa Vista não é diferente, nesse momento tá chovendo ali, cara, mas má friagem mesmo, mas faz parte, né, gente? Olha, estamos aí no mês de junho, espero que esse frio aí só faça frio mesmo durante o período do inverno, né, que não fuja das estações aí, alguns anos atrás, entramos primavera congeada, meu Deus do céu, inverno que não terminava nunca. Mas vamos lá, Alex, vamos aquecendo, hoje aquecendo aí essa galera pra realmente ficar junto com a gente durante uma hora de conversa, ou se podemos até passar aí de uma hora, se rolar uma boa conversa e você interagir com a gente, lembrando que estamos com o nosso chat, eu tô com o chat aberto aqui do YouTube, e também pra você que estiver participando pela página também lá do programa Show Bandas no Facebook, o pessoal que nos segue lá e a galera que segue a Solaris FM, a fanpage da Solaris também já tá disponível lá, pra galera que quiser participar, deixar o recado nos comentários, compartilha, compartilha com a turma aí, que estamos ao vivo. Lembrando que após o término aí do nosso podcast, vai ficar somente no YouTube salvo em qualidade 4K pra você curtir aí uma super conversa em alta definição, tanto de som e imagem. Bom, Alex, uma ótima noite pra você então, pra começar, Alex, a nossa conversa aí, fala um pouco do teu atual momento aí, cara, eu sei que tu tá em carreira solo, estávamos conversando em off aí, agora você reside na cidade de Caxias do Sul, me conta aí como é que tá a tua vida. É, na verdade, já o pessoal que me acompanha nas redes sociais, né, que inclusive quero agradecer os amigos que sempre nos acompanham no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais aí, que inclusive já mandaram mensagem pra mim aqui, que já estão assistindo a gente aí. Que bacana. Me conhece da Banda Legal, né, gravei três CDs na Banda Legal, entrei em 2013, gravei três CDs, um disco de ouro, ganhei lá. E depois saí da Banda Legal durante um ano, fui pra Banda Millenium, bem certinho de um ano eu retornei de novo pra Banda Legal e depois aí sim decidi fazer carreira solo. E graças a Deus, cara, aqui na região, às vezes o pessoal me pede, ah, porque tu anda meio sumido e tal, na verdade eu tô mais na região aqui da Serra de Caxias, né. Caxias, São Marcos, Vacaria, Farroupilha, Bento, a gente trabalha nesse, nessa região aqui, né, região da Serra onde que eu moro em Caxias. Mas tá bem legal, cara, assim, eu tô, eu tô trabalhando com dois estilos, né. Tô no Bailão, que é onde o pessoal sempre me conheceu cantando as bandas de bairro e atingindo também um pouco de sertanejo, né. Porque aqui na região é bastante, tem bastante pubs, né, sertanejo, casas noturnas com música de sertanejo. E eu, desde antes da Banda Legal ainda, sempre tenho um pezinho no sertanejo, né. Tenho dois CDs gravados, tem um CD ainda, tanto faz a ideia. Antes da Banda Legal ali, em 2001, acho que eu, é, em 2001 eu gravei o meu primeiro CD. Então o pessoal também me conhece bastante do sertanejo, cantando as músicas do Zezé, Bruno Maroni, Chitãozinho Charoró. Então, agora voltando pros bares e pros pubs, mas nunca deixando do Bailão, que é onde eu gosto demais, né. Que maravilha, né, Alex. Se eu te acompanho nas redes sociais ali, a agenda tá sempre cheia, né, o movimento tá fantástico aí de shows e festas e animando. É, graças a Deus, cara, tem uma procura bem bacana, sabe, porque há quatro anos atrás eu gravei o meu primeiro DVD, acho que foi em 2000 e, se eu não me engano, 2019. Um DVD acústico, que é onde a galera abraçou o meu projeto, assim, pro sertanejo, né. E depois, em 2020, final de 2020, eu gravei o segundo DVD. Depois veio a pandemia, fiquei dois anos parado. E depois de lá, a procura, né, depois da pandemia, o pessoal com vontade de dançar, rever os amigos nas festas. Então a procura foi bastante grande. E graças a Deus, a agenda é sempre lotada, graças a Deus não posso reclamar. E os amigos que valorizam a gente, né, onde que a gente vai. A galera sempre acompanha, um amigo ou outro, festa de aniversário, formatura, a gente canta bastante. Então é bem bacana, tá bem legal, gente. E as novas músicas, Alex? Como é que tá a aceitação da galera? Então, agora eu tô com esse... porque eu só lancei, eu só lancei até agora. Eu gravei o primeiro DVD, eu gravei um DVD só modão, né. Só modão com músicas... E no segundo DVD, eu coloquei quatro músicas inéditas e mais algumas regravações. Só que veio mais pra uma roupagem, assim, do DVD do Leonardo e do Eduardo Costa. Mais cabaré, assim, sabe? Onde tinha até o formato do vídeo, assim, ficou parecido com o formato do cabaré. Então, eu resolvi esse ano, agora, por que não gravar ritmo que eu gosto, que é o ritmo de banda, né. E o pessoal pedindo, ah, tu não vai voltar mais pra banda de baile, pras bandinhas. O pessoal fala, bandinha, né. Então vai mais voltar pras bandinhas. E eu sempre tive, sempre, depois que eu saí da banda legal, eu vim pro sertanejo, mas sempre com... Sempre gostei de cantar banda Passarela, os atuais, né. Entre outras bandas aí, com Admino e Samarino. E agora eu resolvi gravar uma kachaca, uma regravação da dupla Vinícius e Matheus. Inclusive, você já tá rodando aí num programa show bandas aí em toda a região, aí. Já tá pedindo onde que a gente vai tocar. Então eu fico muito feliz por essa aceitação, sabe? Porque pra mim tá sendo novidade. Porque eu vinha com o projeto sertanejo e eu gravei agora uma kachaca, que é totalmente fora do estilo sertanejo, mas o pessoal me conhece. E tão me apoiando, você comentou antes, que já tão pedindo na rádio. Então eu fico bem feliz. Que bacana, é verdade. Até me surpreendeu, né. Porque praticamente tu nem divulgou essa música, né. Só me mandou e a toquei algumas vezes na rádio. A galera gostou, aceitou. E o pessoal tá pedindo. Realmente, pelo menos no programa que eu faço na Solaris FM, sempre tem a galera pedindo a música aí do Alex Lopes. E é muito bacana, cara. Isso é bom, né. Acho que acredito que com pouco trabalho feito, já tem um reconhecimento. Tu havia dito que teria videoclipe dessa música. Qual a previsão do videoclipe, Alex? Ou tu desistiu da ideia? Não, não. Na verdade, já tá pronto o videoclipe. Só que a ideia sobre o que é, era lançar a música primeiro, pra ver o que a música ia trazer de resultado, né. Se ia ter algum retorno positivo, ou ia ficar parado, ia tocar dois dias e parar. Ia tocar porque o Nando rodou, ninguém ia pedir, sabe. Então, agora, a gente já tá começando a ver que as pessoas já tão, né. Pô, quem que é esse cara? Será que é o Alex, entendeu, que tá tocando na rádio lá? A música é boa, é ruim, um vai pedindo pro outro, sabe. Então, a gente tá tendo esse resultado bem bacana, bem positivo. Então, creio que até o final do mês a gente vai lançar o videoclipe dela. Que bacana, né. E é realmente um som bem legal. O pessoal que acompanha a Rádio Solares FM, né. Curtiu o som do Alex Lopes, realmente, na programação. Tá tocando praticamente quase todo dia. E isso é muito bacana pra valorizar, principalmente, os nossos artistas. O Alex, lá, que é de Caxias, tá residindo hoje em Caxias do Sul. Né, uns artistas aí, alguns dos artistas da região que tá realmente fazendo sucesso. Alex, conta um pouco da tua história. Como é que tu começou na música, cara? Na verdade, eu comecei na igreja, né. Meus pais são evangélicos, né. Meu pai é evangélico. E eu sempre, o meu pai toca violão, me ensinou alguns acordes, quando tinha sete, oito anos, por aí. E naquele tempo não tinha internet, né. Ou era andar de bicicleta ou é tocar violão, né. E andar de bicicleta vai um tempo que a gente enjoa. Eu, pelo menos, enjoei. E eu sempre fui fã do Zezé de Camargo Luciano. E aí me apresentaram o CD, eu me lembro, como se fosse hoje. Eu me lembro, me apresentaram aquele CD lá. Tem um pedacinho da música que é, em 96. Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim, de repente Quero saber de onde vem Quando eu ouvi o cara cantando Imagina, eu tinha sete, oito anos de idade, por aí nove anos de idade E eu ouvi o cara e digo Nossa, que voz bonita desse cara Eu quero ser que nem esse cara E como na igreja é evangélico, não pode cantar música secular, né Música do mundo, como o pessoal fala E eu falei Nossa, eu quero ser que nem esse cara E peguei o violão E meu pai me ensinou os acordes E eu ouvindo Dom de Deus, né Com certeza, Dom de Deus Eu ouvindo as músicas Tirava a música pelo ouvido Tudo música tirando pelo ouvido Aí eu pensei Quando ficar maior E eu puder falar com meu pai Que eu não quero mais ir na igreja Eu vou ir cantar nos bars Só pra cantar a música do José de Camargo Luciano E foi assim que começou, cara Tudo começou A minha história mesmo Musical Começou na igreja Graças a Deus Deus me deu esse dom de De tocar e cantar Já cantava na igreja Cantava os hinos da Na igreja o pessoal fala hino, né Os hinos da Mara Lima Do Jair Pires Canarins de Cristo Então Já queria formar uma carreira Dentro da igreja Mas o meu foco mesmo Era seguir o que o Zezé fazia Porque eu gostava Gosto muito ainda Da voz E da escolha de repertório dele E foi aonde Em 2001 2002 Eu gravei meu primeiro CD Aqui em Caxias do Sul Com Alex e Adriano Tem até hoje Esse CD aqui em casa Então a minha carreira Começou mesmo No sertanejo Cantando na igreja E logo depois Eu saí da igreja Fui pro barzinho Onde tudo começou mesmo A minha carreira Foi na igreja Depois no barzinho Que foi onde Eu levei a sério mesmo Tipo, agora Eu quero isso aqui Mesmo pra mim E vou viver disso Então já faz 22, 23 anos Que eu vivo da música Que maravilha, cara Há quanto tempo Já de carreira, Alex? É Praticamente 21, 22 anos De carreira já Contando os 16 anos 16 anos Eu comecei a fazer barzinho Comecei a cantar nos barzinhos Me lembro como se fosse hoje No Clube da Viola Era um amigo do meu tio Ele fazia galinhada Fazia churrasco E ele convidava os cantores Pra ir lá E ele só gostava De moda de viola E naquele tempo O Zezé Tava estourado, né? Imagina Essa que eu cantei E depois veio Quando a saudade doer E a solidão machucar Você tocava Dez vezes por dia No rádio, né? Daí eu digo Boa, eu quero ser Que nem esse cara Chegava lá Na janta Do Lembro como se fosse Hoje O apelido dele Aipim Que ele tinha uma perna Uma perna Meia manca Assim E chamava ele de Aipim Daí eu comecei a cantar Os caras Nossa, esse é o Zezézinho Minha apelidária De Zezézinho Foi aonde Comecei a cantar lá Eu cantava todo final de semana Sextas, sábados, domingo Cantava Cantava de meio-dia E depois me chamava Pra janta à noite também De graça Ia só pelo churrasco E pela parceria Do pessoal Então já faz 21 pra 22 anos Que eu tô Na luta Na batalha Que maravilha, cara Que bacana Eu tenho mais uma pergunta Pra ti Mas antes disso, Alex Será que sai um som Pra nós aí? Sai, sai sim Eu vou fazer O refrão da música Que tu tá rodando Na Solaris FM Vamos lá Que é bom Porque eu vou começar O refrão aqui Pro pessoal já se ligar Pra ir procurar a música Daí vai ficar curioso Pra ouvir a música Desde o início Te querendo e te amando Eu sei que vou ficar Te esperando aqui Com lágrimas Do meu olhar As sete chaves Dentro do meu coração Essa paixão Eu vou guardar Te querendo e te amando Eu sei que vou ficar Te esperando aqui Te esperando aqui Com lágrimas E meu olhar As sete chaves Dentro do meu coração Essa paixão Eu vou guardar Que beleza Quem sabe faz ao vivo Não adianta O cara que é profissional É só pedir que sai na hora Né Alex? É, na verdade Essa música é nova E na verdade Eu nunca cantei essa música No violão e voz Eu só cantei no estúdio E a gente Eu já ouvi essa música Pra não mentir Umas 500 vezes já Porque dizia um cara No estúdio Mix O Paulinho Que é produtor lá E disse assim Cara Pra música estourar Você tem que ouvir a música No mínimo 500 vezes E eu tenho isso na minha cabeça Já faz uns 20 anos Que eu tenho isso na minha cabeça Ouvir umas 500 vezes a música Pra ver se a música É sucesso mesmo É o Paulinho Que é o O Paulinho que é o responsável Pela Pelo jingle cantado Da Rádio Solares FM Pela Pela identidade Sonora Da rádio Foi Entrei em contato com o Paulinho Ele fez ali Topou fazer esse 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 material Ficou muito bacana Identifica muito bem A Rádio Solares FM É A identidade cantada A vinheta cantada Na verdade Ficou muito bacana Nosso amigo Paulinho Ele tá morando em Curitiba Se eu não me engano Agora É um grande produtor Paulinho Vargas Não Cara Cara realmente Tem um talento Aí tem o irmão Tem o irmão dele Que é o Rafael Vargas Que tá mixando Pro Gustavo Lima Jorge Mateus Que bacana Então Daí tem o Maicon Que tá com o Estúdio Mix Agora também Então é uma família Só de De irmãos talentosos Sim verdade Tem uma turma Bem talentosa Realmente concordo com você Um dos melhores É os melhores No ram No estilo do bailão Ali Galera aqui Do Estúdio Mix Agora tem outros estúdios Agora também Com Com uma capacidade sonora Bem Bem avançada E tá Muito bacana Muito bacana O som é das bandas Melhorou muito Melhorou muito Então Inclusive Essa música aqui Que eu cantei A Sete Chaves Eu gravei Lá no Estúdio Global Estúdio Global Em Concórdia Concórdia Tem quem tá produzindo lá Agora é o É o André Antes era o Zinho Mas Zinho Infelizmente Eu venho a falecer E agora tá o O André Que é meu parceiro Inclusive gravei O primeiro disco de ouro Que eu ganhei na Banda Legal Com a Curva Perigosa Gravei lá Depois veio a Dama do Vestido Longo Gravei lá também Dama do Vestido Longo Essa Essa fez sucesso Né Alex A Dama do Vestido Longo Né Essa aí Eu lancei a Dama do Vestido Longo Em 2016 Na Banda Legal Em 2013 Foi a Curva Perigosa Que deu o disco de ouro Em 2016 Veio a Dama do Vestido Longo Deixa eu ver se eu lembro Aqui um pedacinho Um rosto triste Fui de trás Da maquiagem Onde ela tenta Esconder Nessa dor Vestido Longo Transparente Sensual Sob a luz negra De um salão De cor Senta na cama Em frente A pegadeira Vê no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com o sol E os braços D'água Vê seu futuro Totalmente Destruído O sol Chega E a envolve De vazio Quando ela sonha Ser rainha De um ar Porque no mundo Ninguém é perfeito Ela também Tem o direito Eita nós Alex Lopes Ao vivo Gente Olha quem quiser interagir com a gente Estamos no Youtube O chat está aberto aqui Gente só o pessoal Deixar o seu recado Os amigos aqui do Alex Também o pessoal Que estiver acompanhando Também podem participar Estamos ao vivo Também na fanpage Da Rádio Solares FM A queridaça Da Serra E na fanpage Do programa Show Bandas Lá também Você vai curtir Deixa eu ver o recado Aqui da galera Que me deixaram Lá na página Do Show Bandas Nosso amigo Robertinho Alô Robertinho Roberto Abelar Boa noite Um abraço pra ti Robertinho Tá lá no Itaqui Curtindo o programa Quem mais aqui Fábio Luiz Kirsch É A da banda Interlagos O Fábio Ô Fábio Nos falamos Conversamos ontem Um grande abraço Ele está mandando Um alozaço pro Alex Beleza Um abraço então Fábio Luiz Kirsch Da banda Interlagos Muito bem gente O pessoal que está participando Podem continuar aqui Mandando o recado Que eu repasso aqui Pro Alex Lopes Alex Antes da banda legal Em qual banda Que tu cantava antes? Na verdade cantei Eu iniciei No barzinho Ali no clube Da viola Depois Eu tive proposta De uma casa de show Que tem uma banda Fixa Banda da casa Que é o Fogo de Chão Cantei ali Por mais ou menos Uns cinco meses Foi onde tudo começou Que eu comecei a cantar Em palco mesmo Foi ali no Fogo de Chão Quero mandar um abraço especial Adão Toda a turma Lá do Fogo de Chão Musical Santo Show Eu me lembro Que tinha Todo mundo Era de calça social Preta E camiseta Escrito Santo Show Laranja Assim Era bem chamativo Assim Mas era todo O tempo que as bandas Usavam as roupas Todas iguais Os integrantes E depois Dali Eu fui cantar Na banda Los Medonhos Daqui da região O pessoal Daqui da Serra Aqui Vacaria São Marcos É bem conhecida A música A música deles é Quer saber Eu nem tô Diz que vai me dar porrada Quer saber Eu nem tô Participação Com Flávio Dalcinho Foi onde Eu gravei A Curva Perigosa A primeira versão Da Curva Perigosa Foi aqui Que começou Eu tocava demais Aqui em Caxias E Vacaria Caxias e Vacaria Nós tocava direto Por causa da música Curva Perigosa Aí depois Eu voltei Pro Sertanejo Depois eu voltei Pro Sertanejo Fiquei uns dois meses Aí Não Daí fui pra Cuiabá Fui pra Cuiabá No Sertanejo Daí não deu certo Lá Fiquei um ano por lá Voltei Aí sim Fui pra Banda Legal Tive a proposta Ser o José Quirino Que era Naquela época Era proprietário da banda E daí Onde que iniciou mesmo Eu entrei no cenário De bandas aqui do Sul Que eu pude ser notado A maioria Porque é uma banda grande Tive a sorte De sair De uma banda pequena Que era o Los Medonhos E já entrar Numa banda De porte Já grande Com ônibus Quatro eixos A banda legal Já tinha dois discos De ouro Com o Sadir Que já era Muito famosa A banda Quando tu entrou na banda Foi quando o Sadir Saiu da banda? Não tô lembrado Quando o Sadir Saiu da banda Quando o Sadir Entrou na verdade Eu e a Patrícia Nós éramos uma dupla De vocais ali Ela acabou ficando Uns seis meses Eu acho Acho que foi seis meses E aí Acho que não Nem lembro O motivo que ela saiu Mas se eu não me lembro Foi por causa da estrada Foi por causa da correria Dos bailes E shows Principalmente no domingo Porque domingo É o último dia Que a gente tá tocando Que tem dois Três bailes no domingo E era muito cansativo Eu me lembro Que todo mundo cansava E eu e ela cansava mais Porque a gente não era Acostumado viajar E cantar tanto assim E ela acabou desistindo Eu consegui ainda Manter ali A rotina De viajar De cantar E ela acabou desistindo Daí foi aonde A gente gravou O segundo disco Da banda legal Que foi o Dama do Distrito Loco Naquela época A banda legal Tava no auge Ainda mais quando saiu o Sadir A banda tava muito forte ainda Sim Quando saiu o Sadir Eles tinham lançado Aquela música lá Deixa eu ver se eu lembro Vou beber a minha E também a dela Nessa noite fria Sem ela Vou beber a minha E também a dela Essa aí tinha recém gravado O DVD de 15 anos O DVD de 15 anos Aí aonde Não sei o que Deu ali na banda Daí o Sadir saiu E deu o que Uns Um mês e meio Eu entrei Eu entrei Daí já gravamos A Curva Perigosa E foi aonde que Graças a Deus Tudo aconteceu Interessante né Porque A própria banda legal Não buscou nenhum artista De grande Que tava fazendo Sucesso atual No momento né Porque Era o Sadir O Sadir Era um grande músico É um grande músico Então Uma das Eu acho Uma das principais vozes Do bailão Hoje Das músicas de banda Até hoje O Sadir é lembrado Por praticamente Quase todos Então Quando tu assumiu O posto do Sadir Realmente era uma responsabilidade Grande né Alex É Quando eu assumi Eu não tinha Dimensão Assim Da grandeza Da banda Eu só ouvia falar Porque aqui na Serra Não era muito Tocado E cada banda Tem uma região Tipo Banda legal Tocava Santa Catarina Paraná Aqui na Serra Não tocava muito Então Eu acabava Claro que eu conhecia Mas não conhecia A fundo Quando eu entrei Na banda legal E vi que o negócio Era gigante O nome era gigante E o nome Do Sadir mais ainda Eu recebi Muitas críticas Porque Até natural Eu vejo hoje Pro outro lado Foi até bom Pra eu amadurecer E ver que O desafio A gente tem que ter desafio Porque senão Não tem graça Eu entrei na banda Quando Tinha recém gravado o DVD Fazia uns três meses Tinha gravado o DVD O Sadir saiu Tinha gente que falava Pra mim no bairro Pessoas Que gostavam Eu não julgo elas Por Que falavam assim Ah Agora a banda legal Já era Ninguém te conhece Tu não vai ficar aí Porque ninguém te conhece Sabe E eu tive muito apoio Dos integrantes Sabe Baterista Guitarista Que sempre foram meus amigos São meus amigos até hoje O baterista gravou Meu segundo DVD Pra mim Então Sempre tive muito apoio deles Sabe Ó Mantenha firme Mantenha um foco Que vai dar certo Daqui a pouco Vai rodar uma música tua Isso aí Todo mundo vai esquecer Não apagar a história Do Sadir Jamais Ninguém vai conseguir Apagar a história Que ele fez Foram 15, 16 anos Que ele é Um fundador da banda Ninguém vai apagar A história que ele fez Mas tu vai conseguir Fazer o teu nome Vai ter teu espaço Aqui dentro da banda E eu por muitas vezes Pensei em desistir Sabe Porque era muita responsabilidade Muito trabalho Eu não era acostumado Com aquilo Imagina Tocar baile Quinta, sexta, sal, domingo Chegar em casa Arrumar as roupas Na segunda-feira de manhã Sair com o carro da banda Pra ir divulgar em rádio A música nova E dali Já ia pros bairros De carro Já pra tocar A próxima semana Sim, porque Outra, né Desculpa ter que te interromper Alex Agora tu falou Essa de pegar o carro E visitar as rádios O Sadir tinha muito disso A própria banda legal Já construiu Esse hábito Antes, antigamente De sempre visitar rádios E visitar rádios Acho que esse foi Um grande diferencial Do Sadir Reconhecido por muitos Comunicadores também E no fim Claro que a banda legal Teria que seguir Mesmo trocando aí A frente vocal Tu teria que estar Representando a banda, né Sim Na verdade Falando um pouquinho Do Sadir O Sadir foi um dos pioneiros Em muitas coisas Eu vou citar duas coisas aqui Que tu vai me dar razão Uma Que foi Se eu não me engano Foi a primeira banda Que ia em rádios Que nem o Sadir E era a banda legal Levava brindes Sorteava boneca Camiseta Fazia promoções Ah, sei lá Dava CD DVD Sabe Ele fazia Como a gente fala No meio das bandas Ele fazia o tendel Sabe E ele corria Pra cima e pra baixo Amigo dos radialistas Não vi nenhum cara Nenhum músico Nenhum radialista Falar mal do Sadir Até hoje Então é um cara Muito respeitável Ele tem meu respeito Meu carinho Meu admissão Sempre Sempre que eu vejo ele E eu agora Faz tempo que eu não vejo ele Mas sempre que eu não vejo ele Eu dou um abraço nele E agradeço Pela história que ele criou Na banda legal Uma Foi essa de rádio E a segunda Que ele pra mim Revolucionou As bandas Era todo mundo De camiseta preta E calça branca Ele não A banda legal Ia se apresentar Eles mudavam Todos os músicos Mudavam de roupa Quatro, cinco vezes No baile Então ele veio revolucionando E bastante colorido Ele usava bastante colorido Isso aí veio Nossa Eu pra mim Ele é um dos pioneiros A criar esse estilo Então esse cara Tem que respeitar muito Porque ele é Além de um ser humano Incrível Que eu sempre conversei com ele Eu conheço ele pessoalmente E ele é um profissional Nossa De primeira linha mesmo O Sadir é um cara Além das rádios Que ele fez o sucesso Naquele tempo Não tinha internet Pra tu impulsionar Instagram Facebook Youtube Ali ou tu Tu era de verdade Ou tu não era E como cantor Eles pensam comentários É verdade É uma história Uma responsabilidade Alex Acho que Pelo motivo De ter surgido Essa oportunidade Pra ti Pense A gente Não está nem acostumado Está vivendo Aquele ambiente Aquele meio E quando tu está Lá dentro Vivenciando Realmente Não deve ser fácil E muito sofrido Até acostumar Até entender Como funciona o processo Até conviver Com as pessoas Que estão à tua volta O pessoal da banda O pessoal do comercial Administrativo Então isso leva um tempo Não é fácil As pessoas acham Que é só tocar baile Que é só cantar Mas envolve Muitos outros motivos Na verdade Eu devo muito A banda legal Digo Banda legal Pelo nome Na MC Banda legal Onde eu aprendi Até a fazer Vinheta Pra rádio Porque Cantar em barzinho É uma coisa Tu vai lá Canta Não sabe nem falar Tu só vai lá E canta O pessoal manda o bilhetinho Tu fala o nome da pessoa E canta Vai lá E tudo certo E na banda legal Tu tem que apresentar O começo do baile Tu tem que dar De três em três blocos Tu tem que falar E eu pensava Eu vou falar o que Depois que terminar Essa música Aprendi a fazer vinheta Aprendi a me posicionar Num microfone Pra cantar Pra fazer vinheta Pra divulgar As rádios Então foi onde eu aprendi Muita coisa Devo muito A banda legal Até o jeito de se comportar Num rádio Tu tem que ter Uma certa postura Como cantor de banda Tu não vai vestir De qualquer jeito Tu não vai falar Qualquer coisa Que Então eu aprendi Muita coisa Na banda legal Devo muito Ao proprietário O ex-proprietário Da banda legal Que é o José Quirino Que me deu a oportunidade De estar lá Por seis anos Eu fiquei na frente Na banda legal Que maravilha E hoje Se surgisse Uma oportunidade Pra ti Alex Sabe Que eu até pensei Quando eu saí Quando eu terminei De gravar O DVD Que veio Voltou da pandemia Tive proposta De algumas bandas Sabe Só que O momento Tá tão bom Ainda pra mim Que Eu creio Que ainda não é hora Sabe De eu abraçar Um projeto Diferente Desse meu Porque Não digo Que não Que eu tô descartando Jamais Porque tem várias bandas Que eu gosto Que eu até Olha assim Essa banda Eu gostaria De cantar Essa banda Sabe Mas No momento Eu tô mais curtindo Tipo aquela vibe De cantar Vim dormir em casa Sabe É menos cansativo Menos Sabe Eu canto duas horinhas Vou ir embora Sabe Mas me dá muita vontade Daí quando eu tenho Muita vontade De cantar A música de baile Assim Porque eu até Canto Nos pubs Que eu canto Canto Passarela Os atuais Agora Corpo e alma Tem que tocar Se não Meu Deus Então Eu vou ali Na Libertar Aqui do meu amigo Salatiel Aqui do Marcel Aqui em Caxias Aqui Vou lá E eu digo Salatiel Eu tô com vontade De cantar A música de baile Vou lá Ele me empresta O microfone Eu canto Uma meia hora Aí eu digo Agora tá bom Agora já matei A vontade de cantar Daí pega e vem embora Então Mas tenho vontade Sim Nossa É muito Satisfatório Assim fazer Tipo O público do baile Ele te acolhe Sabe Sim Verdade E o do barzinho Ele tá ali ouvindo Tudo certo E sai dali Nem sabe quem que é Mais a pessoa que tá no barzinho E o de baile não O público que vai no baile Ele vai pra ver o cantor da banda Ele vai pra ver a banda legal Ele vai pra ver a banda Samarino Sabe Então É um público Que eu sempre digo Que valoriza o artista Não que o público do bar Não valoriza Valoriza também Porque eu tenho vários amigos Mas eu digo Que paga o ingresso Que vai lá Que sai de uma cidade pra outra É o público do baile Que maravilha Bom É que são Hoje também né Alex A gente vai Vai ficando mais experiente Tu vai analisando né Tu não Toma as decisões mais No susto Tu demora um tempo Pra analisar Pra realmente Pra pensar Se realmente vale ou não Vale a pena Porque eu até concordo contigo Se tu tá feliz Fazendo o que tu tá fazendo hoje Né Por que vai mudar Né Só se realmente surgir Um projeto muito bom pra ti aí Que Que tenha interesse Que tu Que tenha interesse pra você Que tenha interesse pra banda E pra tua família Pra ver se vai Se pra você vai valer a pena Tanto pra tua carreira profissional Né Envolve Tantas e tantas outras coisas Claro que financeiro também né Todo profissional Todo mundo quer ganhar dinheiro Né Todo mundo quer ganhar dinheiro Todo mundo quer fazer sucesso Mas também as pessoas Querem ser Felizes naquilo que estão fazendo Né Realizadas E isso é muito bacana É Na verdade O financeiro O financeiro Claro que É Importante né Mas tipo Na fase que eu tô agora Tipo Eu tô montando Esse projeto de baile Já tô ensaiando com a banda Só tô achando Até vai ser um Um desabafo Que eu vou fazer aqui Sabe Que tem uns amigos De baile De donos de baile Tipo Chardonnay Em Caxias Libertar Panela Velha Fogo de Chão Tipo Eles valorizam Sabe Claro Porque já conhecem Meu trabalho Sou de casa Praticamente Mas tem uma galera De fora aqui Tipo Vacaria Garibaldi Farroupilha Eles não valorizam As bandas de baile E o pior de tudo Sabe o que que é As bandas de baile Tão Tão indo Por micharia Sabe Tipo Não se auto valorizam Sabe Aí o cara Que tá começando agora Tipo Eu quero entrar no mercado Eu tenho que tocar Por um valor X Que eu digo X Que é um valor Mínimo Do mínimo Do mínimo Sabe Então Eu acho Que as bandas Menores Que eu tô falando Dos menores Eu acho que tem que se valorizar mais Porque são tudo bandas boas Sabe Não são banda ruim Por que que não pode se valorizar mais Sabe Claro que Pro contratante O menor preço Pra ele É tudo certo Quanto menos ele pagar Melhor Porque o pessoal Tá fazendo assim Ah O Alex vai por Por X Eu vou menos do Alex Só pra pegar a data Sabe Acho que é uma coisa Que já faz anos Mas agora Que eu tô sentindo Porque eu tô dando a cara Pra bater Eu sou o patrão Agora Entendeu Eu tô indo atrás Eu tô vendo Como que tá o mercado Sabe Então Eu peço Pelo amor de Deus As bandas menores Vamos se valorizar Porque todo mundo Tem potencial Sabe Eu fiquei sabendo De bandas boas Bandas boas Aqui da Serra Que tocam Um valor assim Que eu digo Meu Deus do céu No barzinho Eu pego mais Que o cachê Do que essa banda Sabe Então Pelo amor de Deus Bandas que tão me ouvindo Os proprietários Os cantores Vamos se valorizar Porque todo mundo Tem potencial De cobrar muito mais Sabe Então fica aqui Meu recado Pelo amor de Deus Vamos se valorizar E o que tu E O que tu indicaria Pra essa galera Se valorizar Alex O que Que conselho Tu daria Nítia Porque as vezes O cara trabalha Eu mais ou menos Fico pensando assim O cara trabalha Durante semana De segunda a sexta E pensa assim Ah Eu vou ganhar Digamos O cachê São oito pessoas No palco O cachê Vai dar 150 pilas Cada um Ah Vamos lá tocar Esses 150 pilas Eu vou encher O tanque do carro Eu vou Vou gastar No domingo Entendeu Pelo contrário Tu tem que ganhar 500 600 De cachê Entendeu Então E pra acontecer isso Daí o pessoal Trabalha a semana inteira Tem o nome da banda E vai lá E quer vender Bairro Claro que o cara Não vai Tu tem que ter mídia Tu tem que ter música Tocando rádio Entendeu Nunca vai conseguir pegar Um valor bom Ou mais ou menos Em casa dormindo Nunca Então O meu conselho Que eu vejo Que eu estou fazendo E que eu sempre fiz Na banda legal É estar com o nome Em evidência Tu tá com o nome Em evidência Tu consegue cobrar Atingir o cachê Que tu imagina Então eu vejo Desse lado Porque eu estou fora Eu estou no sertanejo Mas eu estou entrando Agora Eu estou vendo Que nem tu falou E o clipe da música Então é um investimento Então hoje O áudio Sem o clipe Os dois tem que andar junto Entendeu Eu tenho uma banda Do amigo meu Que o cara gravou E banda de nome O cara gravou a música Largou no rádio E não tem clipe Entende? Porque o pessoal Ouviu no rádio Bah, quero ver Eu vou procurar lá No YouTube Então sem investimento Eu acho que é impossível Então tem que ter O investimento Eu Na minha Opinião Na minha cabeça Eu acho que o investimento É fundamental Até na verdade Eu tinha conversado No último podcast Mas foi Em off Na verdade Foi com o Jackson Da banda Sétimo Sentido Eles lançaram ontem O novo clipe Da nova canção Sensacional Com uma grande participação Aí a nível Nacional Então Eu estava comentando Com o Jackson Muitas bandas Gravam Ótimas músicas Músicas Excelentes Que vão ficar Eternamente ali Para serem usadas Sim Mas falta Um pouco mais De visão Nessa parte Na parte de videoclipe Acho que na parte de Acho que não é Na questão de videoclipe É uma questão De imagem Outra coisa Que vai ficar Para sempre Vai ser um videoclipe Mostrando a imagem Da banda O quanto A banda A qualidade Da banda Tanto sonora Como visual E a preocupação E que público Que ela vai Como é que eu posso dizer Que aquele público Que ela vai atingir Então aquele nicho Eu acho que falta Entender um pouco mais O processo Hoje da internet Como a internet Funciona Acredito que não é Só Só cantar Só cantar Ali na frente Numa câmera Tem que ter um produtor O Jackson tinha comentado Tem que ter um produtor De vídeo Um cara que Não a gente Achar como o vídeo Deve ser feito Não Contrate um profissional Vai gastar um pouco mais Faça esse investimento Faça tudo ordenadamente Contrate uma boa produtora Que vai executar um bom trabalho Peça alguns demonstrativos Alguns trabalhos Feitos para poder Ser analisado Isso é importante Cara Eu acho importante isso Para uma banda Eu sei Como tu acabou de falar Tudo é investimento Tudo envolve dinheiro Também Acho que tem que existir Um planejamento Entender Se realmente a banda Quer fazer sucesso Se quer estar no meio Das Dos grandes meios De comunicação Agora Eu também agora Estou juntamente Com a equipe da Rádio Solares Ali Queiro não A Rádio Solares Abrange Praticamente Toda a Serra Gaúcha Mais a internet ainda Então É uma responsabilidade É uma grande responsabilidade Então Às vezes Não é qualquer música Que vai entrar Na programação da rádio Às vezes É tanta música Mas infelizmente Não tem espaço Para todo mundo E se A música Não está no gosto Da galera Então infelizmente Tem que Tem que ser estudado Uma outra forma De tentar fazer sucesso De criar uma música popular Que entre no gosto do povo Não é Não digo que Regravando sertanejo Regravando outras canções Mas tenta Fazer algo Que você acredite Que vai dar certo Busque conselhos Existem tantas formas De Buscar um conhecimento Agregar conhecimento Trocando uma ideia Com os músicos Cantores Gente Tem tantas opções Acredito que falta realmente Essa questão De networking Contatos E troca de ideias Na minha opinião Também A rádio é fundamental Cara O poder da rádio Hoje Ainda Todo mundo fala Ah porque rádio Ninguém mais ouve rádio Cara Eu ouço rádio o dia inteiro Ouço rádio o dia inteiro E muita gente Às vezes Me manda assim Ah tua música Está rodando lá Na Solares Não viu na internet Ou viu no rádio Sabe Então eu levo muito A sério a rádio Porque é um meio De comunicação Muito fácil Me diz qual a pessoa Que entra dentro do carro E não liga o rádio Todo mundo É 100% das pessoas Entra dentro do carro Primeira coisa Coloca o cinto E liga o rádio Então a rádio Para mim é fundamental É verdade Eu te digo Isso que eu faço O programa Só domingo à tarde Na rádio Já tem uma grande audiência Até eu Eu me impressiono Acho que é a primeira vez Que eu estou trabalhando Uma grande emissora Mas Desde o programa Do programa anterior Que é o do meu irmão Que é um estilo Mais gauchesco Também Mas Também A participação Da audiência A participação É fantástico Então o rádio Gente Não por ser a Rádio Solares Mas acredito que Uma grande parte Das rádios Que trabalham Que se preocupam Com a sua audiência Todas Todas tem um grande Reconhecimento Pelo seu público Principalmente as rádios Que se preocupam Com seus ouvintes Acredito que elas Têm mais conexão E uma audiência Mais Como é que eu posso dizer Mais permanente Que Escuta o rádio Como tu falou Escuta o rádio O dia inteiro Manhã Tarde Noite E mais A madrugada também E realmente O rádio é um Companheiro Queira ou não A internet Veio realmente Para fazer Muita gente Pensar Em mudar Em evoluir E o rádio Ainda Continua sendo O meio de comunicação Mais consumido Se mantém Se mantém É muito forte Eu gosto De repente Alguém pode falar Ah porque tu é amigo Do Nando Tem a porta aberta Na Solares Na outra rádio Vizinha Na outra rádio Lá da outra cidade Também faz Faz parte Amizade Tu tem que ter Um ciclo de amizade Para tu conseguir Entrar numa rádio Para tu conseguir Entrar em qualquer Ramo de trabalho Que você Venha trabalhar Mas A rádio é muito importante Desde o anúncio Que o cara vai colocar no ar Porque chama a atenção Da pessoa Tu está ouvindo a música E ainda um pouco Vem o cara Propaganda ali De novo essa propaganda De novo essa música E na internet A pessoa vai procurar Se tu não impulsionar A pessoa não vai te achar E no rádio não Sem a pessoa querer Ela vai te ouvir Vai rodar duas Três vezes por dia Então eu acho Como eu te falei antes Na minha opinião A rádio é fundamental Que bacana Alex Que bacana Gente Lembrando aqui Que estamos ao vivo No canal do Youtube O pessoal pode aproveitar Nesse momento Para você que nos acompanha No Youtube Te inscreve no canal Marca as notificações Toda semana Tem um convidado especial Que ele vai estar Participando ao vivo Com a gente Aqui no Show Bandas Podcast Assim como o nosso amigo Alex Que está participando Nessa edição De número 14 Olha só Eu tenho aqui uns recados Aqui no chat do Youtube Ezequiel de Jesus Mandando um abraço Para o Alex aqui Pediu para cantar Um pedacinho Da Curva Perigosa A Carol está aqui Tua fã pediu Aqui Alex Acho que eu entendi Tá bem Um abraço para a Carol E para o Ezequiel Estão pedindo aí Um pedacinho Da Curva Perigosa Alex O Neri Maria Só um minutinho Deixa eu só terminar aqui As mensagens O Neri Cardoso Alô Neri Cardoso Esse Alex canta muito Conheço de longa data Grande abraço A todos aí E também o Joninhas Oliveira Mandando abraço Para o nosso amigo Alex Agora sim Alex Vamos lá Abre a gaita E é assim que você quer Então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada Para esconder Que você sempre foi O grande amor Da minha vida Mas foi você Que mentiu Que pela última vez Esse boca Na sua cabeça Eu já deixei de cantar Quando você me traiu E destruiu O nosso amor Você deixou meu coração Partido Mas você ainda me Ter se divertido Então vá Vá procurar Seu lugar Pois o meu erro Foi pensar um dia E o meu carinho Você merece Então vá Vá procurar Seu lugar Você não merece As coisas Que eu te dei Você não merece Os sonhos Que sonhei Você é curva Perigosa Da estrada Você não vale Nada Bom demais Bom demais Alex Grandes sucessos Né cara Essa eu lembro Dessa música Toquei muito Na época da Rádio Portal Lá em Itaqui E essas músicas Realmente fazem A gente lembrar Dos Não digo que bons tempos Mas tempos aí Que realmente a gente Escutou Ótimas músicas Músicas aí Que realmente vão ficar Pra sempre Na história do bailão Aí E o Alex É uma pessoa Que realmente Vai ficar Ficou na história Da banda legal E quanto tempo De banda legal Tu ficou lá Alex? Deu seis anos Seis anos Seis anos né É um bom tempo Seis anos né Sim sim Graças a Deus Lá Primeiro ano Nós não gravamos Nada Não gravamos Gravamos A curva perigosa E Deu acho que Uns oito meses Depois que nós gravamos A curva perigosa Daí a gente Fez O CD completo Que daí foi O disco de ouro Porque naquele tempo Ainda Eu lhe digo isso Há dez anos atrás Né Dez anos atrás Tinha o CD físico né Que saia No meio do baile Vender CD a cinco reais Vendia copo Até acho que hoje Vende ainda os copos Personalizados Das bandas ainda Mas naquele tempo Era 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 De costume Vender os copos E os CDs E por incrível Que pareça Quando a gente Atingiu a marca De quarenta e oito mil Cópias vendidas Eu fiquei Apavorado Eu não acredito Que tudo Todos esses Esses bailes Que a gente Vai tocar A gente vende Tudo esse Mutoeira de CD Pra dar Quarenta e oito mil cópias E graças a Deus A gente atingiu Cinquenta mil cópias Foi onde a gente Ganhou o disco de ouro Da faixa nobre Da gravadora faixa nobre Então foi uma alegria Muito grande Porque pra mim Era tudo novo Ganhar disco de ouro Nunca imaginei Na minha vida Eu ganhar um disco de ouro Por ter rodado Uma música Tanto tempo Na rádio Ficou Se eu não me engano Ficou um ano E um ano e meio Essa música Rodando entre as dez Mais do Rio Grande do Sul Santa Catarina E Paraná E das bandas Que tocava Entre as dez Foi a Curva Perigosa Então Só tenho que agradecer O povo A Carol Que é a minha fã E o pessoal Lá de São Marcos Ezequiel também Que sempre Iam nos bailes Cantavam junto com a gente Apoiavam o trabalho Ligavam nas rádios Tem tempo Tinha que ligar Na rádio Não era no WhatsApp Mandar mensagem SMS Para as rádios Eu até Dei uma declaração Para fazer aqui Que era Acho que todas as bandas Faziam Fazia divulgação Era quatro meses de divulgação Em todas as rádios Três estados E daí a gente Por exemplo Saia do Rio Grande do Sul O prefixo era 55 Na região Ali de Santa Rosa Aí eu ia Para Passo Fundo A região era 54 Eu ia lá Comprava um chip 54 Depois ia para o Paraná E em Chapecó O prefixo era 49 Comprava um chip Ia para Ali para o Paraná Francisco Beltrão Era 46 Comprava um chip Também Aí o que a gente fazia A gente pegava As fãs Que tinha fã-clube Naquele tempo A gente tinha fã-clube Daí a gente pegava E dava dois, três chips Para cada menino E elas ficavam Durante o dia Só pedindo música Eu ia nas rádios Durante a semana E voltava Do meio-dia Às duas De segunda a sexta Tem o Nando Freitas Que tem show-bandas Lá na Solares FM Esse é o WhatsApp da rádio E as gurias mandavam Toca a cor perigosa Toca a cor perigosa Toca a cor perigosa E deu seis meses Cara Praticamente Quatro, cinco meses Eu chegava nos baires E cantava A curva perigosa E o pessoal Não conhecia Sabe Eu digo Meu Deus O que que tá acontecendo E daí O dono da banda legal Como é um cara experiente Já tinha feito A divulgação E disse assim Cara É mais um mês Para a música virar Sucesso Para o pessoal Acostumar Porque a música Tem que martelar No ouvido da galera E deu No sete, um mês Oitavo mês A galera já começou A pedir a música No vibe E cantar a música Então eu fiquei Muito feliz E impressionado Com o retorno Da minha ida No rádio Sabe Então foi mais uma coisa Que eu aprendi Que eu pensei Que eu ia na rádio Nessa semana Na outra semana O pessoal Estava cantando Então foi uma coisa Impressionante Que eu fiquei Até meio apavorado Porque eu digo Nossa A gente se esforça Tanto Para depois de Seis, cinco, seis meses A música acontecer Já hoje é diferente Hoje é dois meses Três meses Tem que trocar a música Então foi uma fase De muito aprendizado Na banda legal Que eu tive Que bacana, Alex E você é compositor, Alex? Sim Eu gravei duas músicas Na banda legal Minha E do Xande Não rodou muito Porque não foi música De trabalho Ela rodava assim Os amigos Tocavam Que conheciam a gente Tocava Nas rádios da região Aqui de Caxias Tocou a música Te amo Você é tudo que eu quero Te amo Sem você Me desespero E depois o Briação Regravou Essa música E também Teve a Cabana número nove Que é A gente fez amor Nessa cabana fria De número nove Embaixo do edredom Ouvindo uma canção Sonada demais A neve na janela Desenhava ela No ar na vidraça A lua que cobria Aquela noite fria Fez a serenata Essa é minha também Eu até tinha perguntado Essa música A Cabana de número nove Eu também me recordo Bem dessa música Sim, essa música Rodou muito Foi bastante educado Rodou muito essa música Lembro Acho que ficou Até as mais tocadas Acho que ficou Um tempo entre as mais tocadas Ficou Acho que ficou Um mês ali Tipo Bem na entrada do inverno Que nós lançamos Essa música Foi uma das mais tocadas Junto com a madrugada gelada Da banda balada Na época Quando estoura A madrugada gelada Também Bacana isso aí É Tipo Também tem outra música Que nós lançamos Cara Que na verdade Foi em dezembro De dois mil e quinze Se eu não me engano Foi em dezembro De dois mil e quinze Que foi uma música Que o patrão Falou assim Preciso de uma música urgente Para o Natal Eu pensei Mas que música Para o Natal Nenhuma banda Grava música de Natal Não tem tema nenhum Para fazer em marchinha Aí eu falei Para ele Cara Eu tenho umas músicas Evangelicas Que eu gravei E pode ser que Tu goste Eu mandei umas Vinte músicas Que eu tinha gravado E ele gostou De uma música Que tocou muito Eu pedi Para um radialista De uma rádio Da região Da Serra Ele gravou assim É banda legal Tocando no seu coração A música É Estou vencendo Fala de uma história Já chegou Lembro Lembro Dessa música Cara Essa música Aqui na Serra Fez um sucesso Sim Que eu cheguei Na Libertar Um dia Para cantar E uma mulher Chegou assim Para mim Alex Pelo amor de Deus Toca essa música Porque a música É da minha vida Eu passei Um período Da minha vida Complicado Dificuldades Separação E tal E essa música Quando eu ouvia No rádio Me ajudou muito A ter força E eu fiquei Impressionado Como a música Tem um poder Sabe E uma música Nada a ver Com o baile Nada a ver Com o ritmo Que a gente estava levando Sabe E fez tanto sucesso Aqui na Serra Que é onde eu vou Aqui com os amigos Toca estou vencendo Toca estou vencendo Sabe Para tu ter ideia Eu toquei numa boate Numa casa noturna Essa música aí O dono falou para mim Se tu não tocar a música Estou vencendo Vocês não vão receber o cachê Cara Tive que cantar Na boate Essa música aí Eu até vou cantar Um pedacinho Um pedacinho dela aqui Passei pela prova Perdi os meus bens Perdi meus amigos Fiquei sem ninguém No fundo do poço Sem ter esperança Caí no chão Refrão Agora estou por cima Jesus me levantou Agora estou sorrindo O banco já cessou Agora estou cantando A porta se abriu Aquilo que eu perdi Deus já restituiu Após estou na tensão A prova terminou Passou uma tempestade Monança já chegou Quem mais me criticava Agora está dizendo É dura que me vi Mas eu estou vencendo Que maravilha, Alex Essas canções Pelo menos lá na minha região Antigamente Existia um preconceito Das músicas de igreja Os hinos na verdade Que é a música gospel Mas hoje Também graças a internet Estudo uma coisa Ajuda outra E muitas pessoas Se identificam Com as músicas Acho que Para muitas pessoas Não vai fazer sentido nenhum Tocar um programa Um exemplo de fim de semana Tocar essa música Mas sempre vai existir Alguém que vai estar Precisando daquela mensagem Porque a música Ela passa a mensagem E se essa mensagem Chegar Para aquela pessoa Que está tão necessitada De um conselho Às vezes o conselho Vem através de uma música A pessoa buscando Uma resposta E acredito que foi O que aconteceu com as pessoas A mesma coisa Hoje também Os hinos aí São músicas lindas Eu tenho o maior respeito Pela música gospel Eu admiro Hoje existem muitos artistas Fabulosos aí Na música gospel Lindas vozes E passando realmente Uma grande mensagem E não é ter vergonha não Acho que realmente De passar uma mensagem Através Uma mensagem bíblica Alguma mensagem Motivacional Motivadora né Porque queira ou não É sempre para ajudar o próximo E você sabe Que vai ajudar alguém Uma mensagem bíblica Vai ajudar Alguém que está precisando De uma palavra amiga Uma mensagem Um conselho Alguma É importante isso aí É muito bacana também Um músico se preocupar Com esse estilo Com essa variedade E não ter preconceito Sim Como eu fui criado Num berço evangélico Vamos dizer assim E criei numa casa Onde meu pai Sempre foi evangélico Então eu sempre tive O exemplo De levar coisas boas Para as pessoas O teu testemunho Que é a tua vida O que tu faz O que tu vai apresentar Para as pessoas De coisa boa De exemplo E com a música Não é diferente A música Que tem uma mensagem O pessoal Que não é querer Me auto elogiar Mas eu nunca gravei Música ruim Eu digo ruim Em te falar Em palavrões Falar em duplo sentido Sabe Eu sempre cuido Essas coisas Sabe Porque eu acho Que a música É uma arma Muito Muito forte Porque ela Ela levanta A pessoa Ela derruba Porque a pessoa Vai prestar atenção Na letra Claro que hoje em dia Mudou bastante Hoje Que nem meu pai Diz A galera Não quer saber Da letra Eles querem saber Da batida Eu comentei para eles Se é para eu fazer sucesso Com dancinha Nada contra Quem faz dancinha Nada contra Mas para mim Eu digo Se é para eu fazer sucesso Fazendo dancinha Com letras Que hoje em dia Que tem músicas Que eu não canto Nos bares E nos pães Porque é muito apelativo Eu paro de cantar Paro de cantar E não canto mais Até essa semana Eu falei com um amigo meu O cara disse Ah cara Eu acho que tu canta bem Mas eu acho que Tu tem que fazer Até no teu Instagram No teu TikTok Tem que fazer um TikTok Para ti Tem que fazer Uns negócios de humor Umas dancinhas Até comentei para ele Cara Se é para eu Ir para esse lado Eu paro de cantar Vou para a igreja Com meu pai Vou cantar na igreja Só por Sabe Por gostar e tal Que não Uma que não é meu perfil Imagina eu dançando Eu fazendo dancinha E outra Porque eu levo como Tipo se uma mensagem As músicas que eu canto Para a pessoa ouvir Analisar a letra E tal E daí eu vou estar Esculhambando Toda a história Que eu fiz Um tempo atrás Por causa do momento Então para mim Não me serve isso É verdade Até Só voltando agora Um pouco de novo Ao assunto do rádio de novo Existem muitos diretores Diretores artísticos De grandes rádios Que eles estão Realmente impedindo Que essas Músicas mais pejorativas Com letras mais pesadas Não entrem na programação Então Há essa preocupação Alguns meios de comunicação Estão muito atentos Dentro Dessa Dessa forma Realmente como tu falou Apelativa Alguém realmente Existe público para tudo Existe um nicho Então vai Do gosto De cada um E como você falou Eu não Eu não me permito Passar esse tipo De mensagem Porque realmente Não faz parte Do teu perfil Então isso aí É muito bacana Isso aí Saber disso aí E dessa preocupação Eu também Eu por ser pai Eu me preocupo muito Com o que o meu filho Consome tanto Na televisão O que eu estou fazendo Perto dele Eu cuido muito Isso aí também Às vezes A gente está mexendo No celular ali A gente não Às vezes sem querer Ele dá uma olhada De canto de olho Mas a gente sempre fica Eu trabalho muito Com rede social Agora ultimamente Estou tentando Ficar mais ativo Gerando mais conteúdo Assim como podcast Agora que eu tenho Que trabalhar um pouco mais Abrangente na internet E tenho que ter Um cuidado Bastante especial Cara Com isso aí Principalmente Para Nessa parte Que a gente que é pai Não deixar As crianças Consumisse Conteúdo Que às vezes A gente sabe Quem próprio Mas E tu sabe Não do que Te cortando Tu sabe que aqui no sul O que está salvando A música Tipo nos rádios É o bailão É a música de banda Porque tu ouve Tu coloca Numa rádio Cara Tem rádios Aqui na região Que eu ouço Bastante rádio Como eu te falei Cara Não dá Para ouvir A rádio Cara Não dá Deito o pé Tu ouve A solares Cara Não é Querendo Só porque tu trabalha Na rádio E está elogiando Mas 70% Da programação Da solares É música de banda O sinal Que a música de banda Está mais comercial Mais ouvível Do que a música Sertaneja Um dia que se julga Sertaneja Então é Assim Eu fico Apavorado Com as letras Que está Rolando hoje Que hoje Um funk Todo mundo fala Que é sertanejo O cara canta Sertanejo Coloca um funk Junto E é sertanejo Está tudo certo Então o que está salvando Cara É as bandas de bairro Banda Passarela Que eu sou fã Do Luciano Que eu assisti A tua entrevista Com o Luciano Barbosa E para mim Tem vários cantores Nas bandas Mas um que eu me identifico Que eu conversei com ele Um cara Nossa Fenomenal O cara Eu chamo ele de fenômeno Eu digo É fenômeno Por uma que Eu me identifico A voz dele Eu canto as músicas dele Mas é um cara Que também Nunca deixou O sucesso Subir Assim E tipo assim Por mais que No tempo Que estourou Amiga.com Ame quem te ama No mínimo 20 músicas Estouradas Esse cara tem Nunca foi arrogante Com ninguém Nunca foi Cleito do JM Então fui na casa dele Esse cara É um exemplo De pessoa De ser humano Sabe Profissional O cara tem Não sei quantos Discos de ouro Já Flávio Dalsin Rogério Magrão O próprio Sadir Então pessoas Assim que eu tenho Como espelho Sabe Que eu tento Imitá-los Porque os caras São muito bons Sabe Assim Humano Os caras são humanos E também profissional É isso aí Que o pessoal Ouve na rádio Eu também acho O momento do bailão Hoje ele está Está forte Está muito forte O movimento aí Até na verdade Que esse podcast aqui É para Deixar O público Mais próximo Do artista Como a gente está Ao vivo agora Eu sei que o programa Vai ficar gravado A edição Vai ficar para sempre aí Então quem sempre quiser Acompanhar os conteúdos Vai estar disponível No YouTube E não só escutar A música em si Mas saber conhecer Um pouco mais Do seu artista A gente sabe que muitos Que são fãs das bandas Conhecem muito pouco Sobre os artistas Só escutam a voz dele No rádio Na internet também Mas Escutar eles falando Até agora Quem participa com a gente Ao vivo aqui Pode participar Mandar pergunta Pode mandar abraço Se declarar Sei lá Pode falar o que quiser Que a gente está aberto Aqui ao recado E todo mundo aqui Para quem quiser Deixar o recado E participar Da nossa live E o bailão Acho que pós pandemia Foi Realmente foi um estouro Estava fraco Estava fraco Antes da pandemia Estava Eu sentia como radialista Muito pouca Pouca música Pouca música boa Na verdade Aquelas músicas Que tu escuta E bate Assim Essa aqui Já na primeira escutada Essa aqui Vai ser sucesso Foram muito poucas Poucas músicas Na verdade Mas virou Virou a Virou a pandemia Acredito que mudou a cabeça De muitos artistas Aí As lives Principalmente Muita Muita banda Ajudando um ao outro Muita artista Ajudando um ao outro Isso foi um momento Muito bacana E que realmente Despontou as bandas Novamente Para cima Para uma das mais Um estilo Acredito que Um dos estilos Mais executados No Brasil É o meio do bailão E me conta uma coisa Alex Como é que tu passou A pandemia Cara Cara Foi complicado Para mim Foi Eu passei coisas Assim que eu nunca Imaginei Na vida Sabe Onde eu me encontrei Assim No início da pandemia Eu me separei Fui casado Durante 16 anos E Devido a pandemia Cara Nossa Aconteceu muita coisa Acabei me separando Logo depois De alguns meses Ali Eu encontrei uma pessoa Que Me abraçou Assim Diz assim Não Eu vou Eu vou Eu vou Assumir Esse Compromisso Contigo Sabendo da situação Que tu tá Imagina Um cara De 16 anos Casado Separou Fica perdido Né Cara É uma situação Assim Bem complicada Ainda mais Pra Que a gente Dependia Um do outro Né Termino Desde financeiro Como Pessoal Tudo Né Então Pra mim Foi Foi um Baque Bem grande Assim Mas aí Eu encontrei Essa outra Pessoa Que Que Estava Disposta A Me ajudar Eu me encontrei Numa situação Financeira Cara Que eu tive Que vender Meu carro Pra Conseguir Viver Uns meses Sabe Porque Nunca Ninguém Esperava Que ia durar Tanto tempo Imagina Foi em maio Não março 2019 Né Foi em março 2019 Que Deu início Eu tava Indo pra praia E Passou mais uns 4, 5 meses Eu me separei E Eu me peguei Só com o carro Que eu tinha Vendi o carro Foi acabando O dinheiro do carro Eu fiquei Eu fiquei um dia Que eu não tinha 10 reais no bolso Cara Não tinha 10 reais No bolso A gente sempre toca Quinta, sexta, domingo Segunda-feira Tá com o dinheiro Na verdade Todo dia Tá com o dinheiro Toca, recebe Toca, recebe Então foi Uma situação Bem Bem complicada Acredito que Pra 90% Dos músicos Foi Foi complicado Assim E Eu querendo Arrumar trabalho Qualquer trabalho Que viesse Ia ser bem-vindo Porque tava Acabando dinheiro Pra comer Já tava Apertado Sabe Graças a Deus Não passei Dificuldade Pra comer E pagar Conta Porque eu tinha O dinheiro do carro Que eu tinha vendido Porque senão Meu amigo Foi uma situação Bem complicada Mas como eu te falei Graças a Deus Deus me deu força Sabe E encontrei uma pessoa Muito bacana Hoje tô casado Já faz Dois meses Né amor Dois meses Por aí que a gente Tá casado Então a gente Tá Mas a gente já se conhece Um ano e pouco Já se engano é isso E Então é um Foi uma situação Bem complicada E sobre a música Isso é coisa pessoal Sem dinheiro Falta de dinheiro E a cabeça Nossa O psicológico Terminado E como A música Eu não tinha Notagem nem De pegar o violão Sabe Porque Tudo era incerto Quando vai voltar a música E aí não podia Eu fiz Confesso Que fiz uns shows Clandestinos Sabe Não pelo fato Sim Pelo faz o dinheiro Sim Mas mais pelo fato De cantar Sabe Eu queria cantar Pra alguém Sabe Ter o público Ali pra cantar Sabe Eu cheguei a cantar Depois quando tava voltando Assim no meio da pandemia Tava voltando Liberava E não liberava Eles colocavam Um plástico Assim Na frente Do palco Do músico Assim Pra saliva Falava que era saliva Que pegava lá Na mesa Do cara E ia Entrar o vírus Na pessoa Sabe Até tenho gravado No meu facebook Tem essas lives Que eu fiz Sabe Então tinha Um quadrado Assim ó Tinha na frente Como se a gente Tivesse aqui Tinha um plástico Vedando o nosso contato Sabe Sim Então foi uma situação Assim que eu nunca imaginei Sabe Fazer live De máscara Imagina tu cantar De máscara Cara Foi uma coisa assim Que eu nunca imaginei Na minha vida Sabe E o que mais Eu senti sim Foi a falta Do público A falta De cantar Pra alguém Sabe Isso aí Deixa o artista Frustrado Sabe Porque tu fica pensando Assim Será que eu Não vou ter mais A chance De cantar Pra aquele cara Que gostava De cantar Zezé O cara Canta Zezé Sabe Então Isso aí Foi pra mim Foi bem O psicológico Afetou muito Sabe Claro que o financeiro Também Abala Mas tu dá um jeito Vai trabalhar Em outro ramo E cantar Tu vai cantar Pra quem Tu canta Dois dias Três dias Pra mulher Tu quer cantar Pra mais pessoas Então Aquela pessoa Que te valoriza Sabe Cara Então Foi bem Esse lado De cantar Pro público Me deixou Bem triste Assim Sabe Porque A gente tava acostumado Ainda mais ali Que eu tinha recém Gravado o DVD Vinha num Um pique assim De vinte e dois Vinte e três shows Em um mês E de repente Para tudo Para tudo Sabe Até Antes da pandemia Eu me lembro Que depois Eu até Nunca mais Vou esquecer Essa frase E eu disse Pra Um cara me chamou No whatsapp Ele disse assim Cara Preciso de uma data Pra uma quarta-feira Eu disse assim Cara Nem vou te dar Essa data Eu tô parado Em casa Mas Eu não aguento Mas nem ouvir Minha voz Eu tô tocando De quinta a domingo Direto Eu nem aguento Mais ouvir Minha voz De tanto Que eu tô cantando Tipo assim Cansado mesmo De cantar E daí Para tudo E tu começa A dar valor Nossa Agora Lembra aquela frase Que tu falou Lá atrás Lá Nunca mais Fale isso Porque hoje Tu tá sentindo Falta Do dinheiro Mas também De cantar Principalmente De cantar Pra alguém Então foi O que mais Me avalou Foi a falta De cantar É A pandemia Não é fácil Acho que Todo mundo Tem uma história Eu sempre pergunto Eu não gosto Muito de perguntar Às vezes Que vai que alguém Perdeu algum parente Algum ente querido Mas eu gosto De saber sempre O aprendizado De cada um O que cada um Cada artista Fez de diferente O que pensou Decisão Decisão De seguir ou não Na música Seguir outra carreira Também agora Tu tinha comentado Em procurar emprego Tu tinha falado Do Luciano também Eu lembro De um vídeo Do Luciano Do Passarela Que se eu não me engano Ele trabalhou Eu vi um vídeo Ele tinha postado Nas redes sociais Ele trabalhando Para uma detetizadora Eu vi também Ele trabalhou um tempo Não lembro quanto tempo Não sei quanto tempo Ele trabalhou Mas Nessa hora Da pandemia Apertou para todo mundo Na verdade Não foi Só para um lado Foi para vários Pessoal Músicos Artistas Artistas Mas de todos De todos os ramos Tanto musical Artistas Teatros O que envolvia Público Infelizmente Parou Eu acredito Que no caso Do Luciano E outros cantores Que aconteceu isso Eu acredito Que nem foi Falta de dinheiro Mas sim Para manter Para manter O teu orçamento Para tu não tirar A tua reserva Porque no nível Desses caras Eu acredito Que não Apertou Claro que apertou Porque tu tem Um orçamento Todo mês E tu não vai estar Mexendo nas economias Então eu acho Que foi mais Para tu manter O orçamento Mas mesmo assim Mexeu com a galera Porque quem estava Acomodado Eu era um cara Acomodado Eu tive que fazer Uber Entendeu? Tive que me virar Vou fazer Uber Vou ter que fazer alguma coisa Porque eu estava Totalmente sem dinheiro Triste Sem dinheiro Só com o apoio Da mulher Da família Do pai Só que daí Tem uns que na família Agora sim É bom para ele aprender Que música é vagabundo Música não quer trabalhar Agora vai achar um emprego Tem tudo isso No meio da pandemia ainda As pessoas Que estão ao teu redor Que tu acha Que vão te apoiar Que é o contrário Mas graças a Deus Consegui vencer Essa barreira E como te falei Esse aí foi Foi o mínimo Que eu ouvi E o que mais Me deixou triste Mesmo É que quando a gente Gosta de cantar Não tem A gente sente falta De cantar É aquela falta Tu canta em casa Mas não é a mesma coisa Tu cantar para o público E eu me lembro Quando foi o primeiro show Que voltou Que liberou as máscaras Eu fui cantar No portal Bolha Aqui em Caxias Meu Deus Que felicidade Eu cantei Eu cantei três horas Aquele dia Era para cantar duas horas Eu cantei três horas Feliz Cantando Então foi um aprendizado Muito grande Para mim Valorizar A música Valorizar A mesma música Não é só ganhar dinheiro A música não é só ganhar dinheiro Tem que valorizar As pessoas que estão ali Te aplaudindo Cantando Sorrindo Para ti E também Segurar Os pila Porque não é fácil A gente se viu ali Num 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 Beco sem saída Sem ter perspectiva Nenhuma de volta E ali O teu ramo Foi o mais afetado Que foi o ramo Do entretenimento Da música E a gente ficou Sem saída nenhuma Mas graças a Deus Tudo normalizou E agora Só Só para frente Nada de Pensar para trás Olhar para trás Que maravilha Alex Já estamos Na verdade Passamos aqui Do nossa Nossa hora De podcast Queria Te pedir aqui Para deixar Uma última mensagem Que o pessoal Que está nos acompanhando Ao vivo Lembrando Quem perdeu O nosso episódio Ao vivo Não se preocupe Para você Que está chegando Agora no final Vai ficar salvo No Youtube No canal Do Show Bandas Podcast Mais uma vez Peço para você Que se inscreva Te inscreve no canal Marca as notificações Compartilha Com a galera Do bailão Porque aqui Você vai ficar Mais próximo Mais perto Do seu artista Preferido Lembrando Sempre tem chat Tem chat Aqui no Youtube Tem chat Lá no Facebook Também Na fanpage Da Rádio Solares FM Para você Participar Interagir também Aqui junto com a gente Nesse momento Quase Geralmente Sempre terça-feira Às 20 horas A gente está ao vivo Com você Aqui fazendo Uma grande transmissão Em 4K Em alta qualidade Para você assistir Tranquilamente Na sua Smart TV No seu computador Notebook No seu celular No seu iPhone Para você ficar Sempre mais próximo Da galera Do bailão Alex Queria agradecer A você Por ter aceitado O nosso convite Por ter aceitado Essa participação Aqui no nosso Show Bandas Podcast Sei que eu via Você sempre participando Das nossas Lives Das nossas Transmissões E você viu Durante todo Desde o começo Do podcast Grandes artistas Participaram aqui E tu é mais um deles Tu é mais um deles Mais um grande nome Da música Do bailão E sou teu fã Sabe que eu sou teu fã Admiro muito Você como profissional E te desejo Todo sucesso Alex Espero que realmente Tu possa cada vez mais decolar E fazer muito sucesso Na nossa música Do sul do Brasil Não, eu quero te parabenizar Pela ideia Desse podcast Que Para nós Artistas Eu fico até Lisonjeado Porque Eu Nem tenho tanta história Assim no bailão Tem um disco de ouro Bada Legal Que Meritam Ao pessoal Que Comprou O disco E ouvia A rádio E tal Mas eu quero Te agradecer Pelo convite Entre tantos Cantores De Bandas Que tu Ainda não entrevistou Mas eu sei que tu vai entrevistar E tu deu a oportunidade Para mim Que eu te agradecer De coração mesmo Você A rádio Solares FM Pelo convite Deus te abençoe Sempre Toda a tua equipe E parabéns Parabéns Mais uma vez Por essa Iniciativa Que com certeza Já tem sucesso A fazer muito mais Muito obrigado Pessoal que ainda Não se inscreveu no canal Por favor Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Que todo Todo vídeo novo Você vai ser notificado E vai curtir Vai interagir Com o Nando Freitas No show Bandas É isso aí Alex Olha gente Quem quiser seguir o Alex No Instagram Já está a conta dele Ali embaixo Ali Do vídeo dele Alex Alex Lopes Cantor Oficial Só vai lá Segue ele Acompanhe aí O Alex está sempre ativo Nas redes sociais E sempre aí postando A sua agenda de shows Onde que ele vai estar cantando Aí na serra E sempre Você vai curtir Uma música De qualidade Segue o Show Bandas Também no Instagram Show Bandas Podcast No Facebook Também E o meu É o Nando Freitas Locutor Pode me seguir Que eu te sigo de volta Lá no Instagram Gente Fechando aqui Mais um podcast Episódio de número 14 Vou pedir pro Alex Fechar com uma música Alex Será que a gente consegue Encerrar aí Com sucesso Teu Deixa o teu gosto É o teu critério Um dia vai entender Que amor não se trata assim Não vou querer pra você O que você fez pra mim Não vou guardar de nós dois Nenhum amado ou rancor Pra sempre só vou lembrar Momentos bons desse amor Eu não errei Eu não menti Só te amei Sem restrição Meu coração Te entreguei Ainda que me faça chorar Não vou deixar De amar você Por várias vidas Meu amor Sei que não vou Te esquecer De querer me te amando Eu sei que vou ficar Te esperando aqui A paixão Eu vou guardar Eu vou te dar um 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 Legenda Adriana Zanotto